Fala galerinha, tudo bem com vocês? Max Cristiano do canal Sítio Vila Verde. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E quem está filmando é minha esposa Daniela. E eu quero mostrar hoje para vocês a forma mais simples e prática de como podar. Então uma mexerica ou, como nós falamos aqui no sul, uma bergamota, tchê. Então vem com a gente. Tchê, as pessoas gostam de comer uma bergamota, mas eles não sabem. O processo, que muitas vezes tem que ser feito para que uma bergamota deem frutos desse calibre aqui. Olha o tamanho, olha que coisa linda, gente. Olha a coisa linda, essa bergamota pocã. As bergamotas que eu irei aqui fazer é uma bergamota normal, comum e uma bergamota monte negrina. Primeira coisa, você tem que olhar embaixo, se não tem nada de brotação saindo do cavalo. Que no nosso caso está tudo limpinho ali, só tem uns matinhos mesmo de inverno, ok? Segundo passo, você fazer a poda nos meses que não tem R. Em maio, junho, julho e agosto. É os meses onde a planta está em fase de dormência e também na lua minguante. Isso é muito importante, tá? Que você está nos assistindo lua minguante. Então a poda é necessária para manter o vigor físico da planta, estimular a planta a produzir mais. Tirar aquelas coisas que estão atrapalhando o processo dela. E também aumentar o calibre dos frutos, que foi o exemplo que eu dei ali para vocês. A primeira coisa, então, que você vai fazer em uma bergamota é abrir o centro dela. A bergamota toda. Você olhar, você não consegue enxergar o centro dela e já começou com problema. Você tem que abrir o centro dela. E para isso nós vamos usar, então, esse podão aqui. É um tesourão para poda de cabo metálico número 24 do pessoal da Parabone, gente. Pensa no podão aqui, ó, super útil. E a gente vai ter que encontrar o centro dessa planta e fazer o corte, então, do centro dela. Então, achei já o centro da planta, da plantinha. E acabei com o podão já, ó, já cortando os galhos que estão no centro. Faz quantos anos que a gente pode? Dois anos não, né? É, isso aqui faz dois anos que a gente não podou. Ó, então já fiz o corte. E somente a abertura já no meio já fez, então, com que a planta, o quê? Recebesse luz. O pé de mexerica ou o pé de bergamota, como é comentado, vocês precisam abrir o centro dele. Isso aqui é muito importante para que você possa ter uma planta, então, vigorosa. Eu estou notando que eu tenho o mesmo galho, ó, por cima de um outro aqui, ó. Esse galho do centro por cima de outro aqui. Então, isso também eu posso remover, porque esse galho está sobrepondo o outro galho, fazendo com que a gente tenha menos luz. Toda planta é uma planta única, então, você tem que ter também o bom senso do que você vai tirar dessa planta. Não adianta desgaiar toda ela ou deixar também ela de qualquer jeito. Então, aqui a gente fez a abertura no meio, ó. Olha só, olha que abertura que deu linda aqui no meio, gente. Olha a quantidade de sol agora e quanto ela vai ser arejada por dentro, porque senão ela começa a apodrecer. Aí, você tem que olhar por baixo dessa planta e fazer a poda, então, dos galhos que estão apontados para baixo. Galho apontado para baixo, você tem que fazer a poda desses galhos, ó. Galhos secos, galhos quebradiços, galhos que estão velhos. Você tem que fazer o corte disso para estimular essa planta, ó. Esse aqui é um grande exemplo, ó, Dani, para quem está em casa, ó. Vamos ver se está bem nítido aqui, ó. Está bem nítido? Vocês estão vendo que tem um galho indo para cima e outro galho apontado para baixo. E esse galho apontado para baixo é que vocês têm que fazer o corte, não que está para cima. Isso, olha aqui, ó. Olha, eu vou mostrar para vocês o que acontece, ó. Olha o que acontece com os galhos que estão apontados para baixo. Geralmente, são lugares onde ficam, ó, as pragas colocam seus ovos. E também é onde que, geralmente, ela já vai automaticamente cortar, começar a apodrecer, ó. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Ó, está podre também, ó, está vendo? Ela acaba apodrecendo. Então, por isso é importante vocês já definirem isso. Já, quando for fazer a poda. Oi? Isso, os galhinhos secos têm que ser removidos. Olha aí, ó. Tá bom, gente? Então, a poda aqui do pé de mexerica é uma forma mais simples e eficaz aí para vocês não ter dúvida na hora de fazer a poda. Vocês cortarem, então, todos os galhos que estão apontados para baixo. Vocês fazem com que a planta, então, se desenvolva muitas vezes mais. Então, quando você notar que um galho está sobrepondo o outro, escolhe o que estiver melhor e corte o outro. O que estiver melhor posicionado, o que estiver melhor, mais bonito, menos coisa seca, você mantém. E o que tiver mais coisa seca, de preferência, apontado para baixo, esse você remove da planta para fazer com que a planta, então, estimule a produzir muito mais. Outra coisa muito importante é as ponteiras dela, ó. Mais uma vez, eu tenho um desequilíbrio, ó. Aqui onde que pega mais sol, desculpa, aqui onde que pega mais sol, ela está menor. E onde que pega menos sol, porque a astrapéia da Humberta está sobrepondo ela, ela, então, começa a estiolar mais rápido. Então, nós precisamos, então, equilibrar esse processo. Porque, senão, somente esses galhos aqui, ó, vão produzir no ano seguinte. E a gente não quer isso. Então, a gente faz o corte das ponteiras dessa planta, fazendo com que elas fiquem todas no mesmo padrão e mantendo, assim, o vigor de produção na parte de baixo. E as frutas lá, lateral, olha a diferença que eu tenho, gente. Ó, vou mostrar na prática para vocês, ó. Isso é interno. E isso é nas laterais. Consegue ver a diferença? Laterais e interna. Gente, acabei, então, puxando o pé de maracujá. Se você é o caso, o pé de maracujá, ele acaba sufocando os pés. Principalmente laranja, bergamota e limão, não gostam do pé de maracujá sobrepondo eles, tá? Então, você tem que tirar isso para isso não acontecer, certo? Quem gosta muito de que o maracujá suba por eles, é os pés mais as plantas nativas, assim. Ou até mesmo a manga, o abacate, entendeu? A cerola, elas não dão mola para essas coisas. Porém, as plantas cítricas, elas sofrem bastante e acabam não produzindo quase nada. Aqui, quer dizer, é o mesmo caso, ó. Eu tenho um centro aqui, ó. E eu preciso tirar esses galhos do centro. Aqui a planta, então. Ó, olha a quantidade de pragas dentro disso aqui, ó. Olha a quantidade de pragas, ó, gente. É muita praga se instala ali. Dá dó porque tem frutas, mas não tem o que fazer, gente. A gente precisa fazer a abertura. Precisa fazer a abertura. A abertura no centro dessa planta. Ou a gente não vai ter bergamota ano que vem, ó. Gente, então eu fiz uma poda aqui praticamente radical para a gente tentar salvar esse pé. Ele está muito, muito, muito doente esse pé, assim, ó. Ele está bem problemático. A gente pode ver pelas folhas deles, ó, todas encaruchadas devido a grande quantidade de pulgão, coxonilhas que tem nele. Nós estamos vendo bastante fumagina, muitos galhos podres internos. Isso tudo porque o ar e o sol não estavam batendo. E é claro que nós tínhamos um pé aqui, ó, de maracujá sufocando ele. Então eu fiz o corte no meio para abrir o pé. Então lembre-se que o pé é de bergamota ou mexerica. Você tem que abrir o pé. Como é o caso que eu mostrei ali para vocês, ó. Daqui você já consegue visualizar o que eu estou mostrando aí para vocês. O pé todo aberto. E aqui a mesma coisa. E é claro, toda vez que você fizer os cortes, gente, eu mais uma vez ressalvo para vocês que estão nos acompanhando aí todos esses dias da poda. Fez um corte na planta, já faz, então, uma pasta cicatrizante. Essa aqui a gente está usando porque a gente ganhou do pessoal da fruticultivo. Por isso a gente está usando ela até terminar. Se não, estaríamos usando as nossas pastas que a gente ensina no Guia Prático, chamado Guia Prático da Agricultura, que está na versão 17. Lá temos uma lista enorme de várias pastas cicatrizantes naturais que são muito benéficas para a planta. E isso a gente precisa fazer. Queridos, então, foi essas podas da bergamota ou da mexerica que eu mostrei para vocês. Um pé de podo mais radical porque ele estava em estado muito crítico. A gente tem que fazer essa abertura. O outro a gente só tirou o centro e tiramos os galhos. Então, essa é a base para quando você pegar um pé de bergamota ou de mexerica, você tem que abrir o centro dela, façam com que ela tenha uma abertura que você possa passar a sua mão e você enxergue o centro dela, fazendo com que assim o sol penetre, o ar passe e não fique ali as doenças implantadas, as doenças colocadas, as pragas instaladas. Assim você mantém seu pé cada vez mais saudável e forte e com uma produção considerável. E não se esquecendo que toda vez que você fizer o corte, você precisa, então, passar a pasta cicatrizante para evitar que seu pé, então, apodreça aquela parte ali ou venha até mesmo morrer por causa daquele corte, aquela abertura e também ali as pragas acabam não se instalando. Tá bom, gente? Então, se vocês querem produzir aí bergamotas de qualidade, mexericas de qualidade, tá aí a dica que eu dou para vocês. Abram os centros da bergamota, tirem os galhos apontados para baixo, podem as ponteiras em cima, fazem esses ajustes e vocês vão ter, então, bergamotas saudáveis por muito tempo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixa o likezão, coloca alguma coisa nos comentários que você achou ou não sabia desse passo, coloca para nós ou até mesmo, se você tem uma planta específica que a gente não fez o vídeo ainda, coloca o nome dessa frutífera para a gente correr atrás e fazer um vídeo para ajudar vocês. Até a próxima, pessoal! Agora sim eu vou abrir uma perga de qualidade. Olha o tamanho dessa coisa ali. Olha, gente. Olha, chega a dar gosto de abrir, viu? Olha aqui, olha. Ah, coisa boa, gente. Deve estar dozinho. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal